Um vídeo informativo para você aqui no seu canal Clube Rádio News Galera, é o seguinte, esse vídeo é hilário, mas é preocupante Cliente recebe cartão de crédito falso do próprio banco E tem compras feitas no cartão sem que ela tenha feito a compra E o seguinte, ela recebeu por duas vezes o cartão falso do próprio banco Enviado pela transportadora Vou falar sobre esse assunto que realmente é preocupante Agora só vou pedir para você que não é inscrito no canal Se possível se inscreva no canal Clique no sininho para receber no vídeo E também deixa o seu like se você gostar do conteúdo Seu comentário, a sua pergunta E bora então falar sobre esse assunto rapidamente Enquanto estiver falando, vai ficar rolando um vídeo aqui para você Sobre a entrevista que ela deu na mídia sobre esse caso Que ela recebeu um cartão de crédito com um chip falso do próprio banco Que foi entregue por uma transportadora Bom, é o seguinte galera Quando essa senhora que mora na região metropolitana de Belo Horizonte Belo Horizonte, capital de Minas Gerais Ela não mora ali, nesse caso, nem em Belo Horizonte Mas sim na região metropolitana de Belo Horizonte E aí ela recebeu, ela pediu o cartão pelo banco Foi aprovado, o banco enviou para ela o cartão Conforme vocês viram na capa E também vocês estão vendo aqui no vídeo E aí o seguinte, quando ela desbroquiou pelo aplicativo dela Aquele cartão recém-chegado Ela recebeu uma notificação logo em seguida De que foi feita a compra com sucesso Ou seja, fizeram uma compra com o cartão dela Sendo que ela estava com o cartão E aí ela não atentou a um item muito grosseiro Na parte do chip, ok? Bom, ela, nesse caso, ela não sabendo O que ela fez? Ela entrou em contato com o banco O banco cancelou o cartão E enviou outro cartão Que foi falso também Que teve o chip trocado Esse chip foi trocado pela transportadora E com certeza A pessoa que fez essa fraude Que fez essa troca de chip Pode ver que é bem grosseiro mesmo Onde tem ali o chip É bem grosseiro Parece que foi esquentado ao fogo Para poder retirar o chip E aí essa pessoa deve ter colocado em um outro cartão E ter feito a compra Isso é hilário Porque é surreal Nunca aconteceu isso Então, galera, não é culpa do banco em si Mas sim a transportadora Nesse caso, o funcionário mal intencionado Resolveu fazer isto E aí o seguinte O negócio é que o envelope estava lacrado Lacradinho, lacrado Como é que conseguiu então retirar e lacrar do mesmo jeito Realmente é preocupante Então é mais um item a mais que nós temos que ver Quando chegar o nosso cartão Olhar tudo certinho Primamente Olhar o envelope para ver se realmente ele está lacrado Depois olhar Todo o particular do cartão Para ver se não tem nenhum defeito Nesse caso, pelo que vocês viram na foto O defeito se consiste exatamente na parte do chip Então o chip falso Foi trocado por um chip falso E o chip verdadeiro Deve ter sido colocado em outro cartão Assim que ela desbloqueou Porque só ela tinha acesso ao aplicativo Para poder desbloquear Assim que desbloqueou Foi feita uma compra No cartão dela Nesse caso, um chip verdadeiro Inserido em qualquer outro prático Não sei como Ok, galera? Então está aí Mais uma preocupação O banco não teve culpa Saiu o nome do banco Eu não falei o nome do banco aqui Mas saiu na imagem E aí o seguinte O banco não teve culpa O banco então Resolveu Estornando todo o dinheiro para ela E deu aí Nesse caso O cartão E aí O certo Isso aí foi na agência Ele buscou o cartão Do que ter sido Feito pela transportadora Isso é suscetível a acontecer Mas algo preocupante É, galera O negócio está ficando feio Então está aí, galera Esse é o vídeo Que eu tenho que falar para vocês Vamos, então Desejar uma boa sorte Para nós brasileiros Que nós estamos Suscetíveis a cair Em todo Quanto é tipo De golpe Inclusive Uma pessoa retirar o chip Do nosso cartão E colocar em outro cartão E esperar Desbloquear Valeu, galera E boa sorte Para todos nós brasileiros